Um salve, fio. Terminou o trampo. Tá ligado, dá um salve. Acabou, né, mano? Acabou a arte. Acabou a arte, não. Arte com alguma, mas vai vir várias. Fiz a mão do peito, guarda a perna, chaveando. Milacrar nas tatuagens! Vamos dar um recado, vamos dar um recado pro pessoal que tá falando. Mano, você tá estragando nas tatuagens. Família, graças a Deus. Eu tenho Deus na minha vida. Até a espinha tá falando aqui, ó. Tá monstro, família. Até a espinha achou que o bagulho tá monstro. Minha mãe, que era a minha, não tá falando nada. Fiz meu braço pra... Vou milacrar na tatuagem. Não, bagulho é louco. Dá um salve, fio. Dá um salve. Daqui pra frente é só o fio que vai riscar, tá ligado? Tá ligado, né? Traz minha responsa aí. Pode pôr. Fudeu, vamos ficar chave. Chave, chave, chaveiro, chave. E aí, é mais uma pra conta, tá ligado? É o filme, parceiro. Esse aqui é Mons. Esse aqui é Mons. Aguentou outra. Mais uma de varia. Foi chamar Lateral, família. Lateral. Logo mais, vai vindo essa aqui. Ó, do peito. Mostra do peito como ficou. Chave, né, família? Agora veio essa, ó. É o filme, família. Não, descanada pronta, família. É o melhor, tá ligado, né? Ai, ai. Aí, ó, família. Só tenho que agradecer a Deus por causa da pessoa que aparece na minha vida. Esse mano aqui é Zico. Vila de Itaquera, aqui na Quebrada Vila Maria. Tchau, mano. Zica. É nóis, mesma fita, família. Fã que é fã, nós amamos do mesmo jeito. É nóis, quer dar um salve. É Zica, é nóis, cara.